Pessoal, dengue, além da febre, o que a gente sabe realmente desse vírus? Quais são as consequências? O que é que a gente tem que ficar atento? É bobagem? É grave? Tanta gente pegando, mas não tô ouvindo falar de tanta morte. Eu vou explicar cada detalhe pra vocês, né? A gente sabe que a gente tá vivendo no Brasil uma onda de dengue que tá melhorando, né? Então, como é uma doença sazonal, a tendência agora que a gente ouça falar menos dela, mas ainda a gente tá preocupando, né? Eu falo pra vocês que eu fiz até um vídeo, né? No Rio teve uma queda de 50%, né? Então, no Brasil, no geral, a gente ainda tá vendo muito caso de dengue. Só que o que acontece? A maioria das pessoas pensam que é febre, né? E aí, a grande confusão é porque a gente tem só de vírus que dá febre e que tá aí meio que em alta no Brasil. Gripe, vírus de seu respiratório, a dengue, que é o que a gente tá falando agora, covid, né? Rinovírus e outras dezenas de vírus que a gente bota numa caixinha de viroses, porque é mais difícil você testar tudo isso, e que dão febre, né? E aí, as pessoas começam a colocar o vírus da dengue dentro desse debate pra dizer assim, é grave, não é, Júlio? Eu vi o governo falando, eu fiz até um vídeo pra vocês que a letalidade tá baixa esse ano. O que que tá acontecendo? Em primeiro lugar, o que a gente tem que saber com o vírus da dengue? Uma vez que ele chega no seu corpo, ele dá uma série de reações. Os vírus, eles têm características parecidas em alguns sintomas. Um deles é a febre, que a gente já falou pra vocês. No caso da dengue, costumeiramente tem uma febre mais alta, então tem que ficar atento, febre alta, sempre ficar atento à dengue, né? E não tem tantos sintomas de respiratórios altos. Então, a coriz, o espirro, congestão, né? Não estão tão presentes. Então, essa é a primeira grande diferença dos outros vírus respiratórios que eu falei pra vocês que a gente tá vivendo em alta neste período agora, né? Covid dá, gripe dá, vírus respiratórios dá, né? A outra característica dela é que ela gera um processo inflamatório e muito paciente tem dores nas articulações, é uma característica dos dedos, cotovelo, né? E dores musculares, as famosas mialgias, né? Junto com isso, as dores de cabeça, em especial, uma dor no fundo do olho, atrás do olho, uma dor nessa região. Então, assim, você começa a somar, né? Além da febre, que eu achei aí, todo mundo já sabe da febre, dores articulares, né? As famosas mialgias, essa febre um pouquinho mais alta, dá meio que uma muleira, um cansaço junto com a mialgia. São características bem típicas de dengue, né? E a dengue mais comum, a dengue simples, que de um modo geral não tem realmente uma mortalidade, ou precisa de internação de forma tão intensa, né? Um trabalho, bota na casa de 0, 0,7% só de pessoas que têm dengue. Por isso que no Brasil você tá vendo 3 milhões e poucos de casos, né? E quando você vê de morte, você tem ali, próximo ali 2 mil, alguma coisinha assim. Então, não é um número tão alto pra quantidade de gente que tá pegando. Mas, aí vem um pequeno detalhe. Existe essa dengue mais grave, a que mata, né? Que você tem que ficar atento a alguns sinais de alerta. Porque essa gripe leve, você vai no posto, você vai na emergência, onde for, o médico vai dar esses famosos sintomáticos, né? Remédio pra baixar sua temperatura. Você vai tomar, vai baixar a temperatura, hidratar bastante, descansar. Daqui a pouco você vai tá melhor. Mas se tem um sinal de alerta, não. Você tem que ir na emergência e muitas vezes o médico vai se internar. De um modo geral, esses sinais de alerta, né? Tem a ver com esse efeito sistêmico que o vírus pode dar no seu corpo. Então, ficar muito atento a plaquetas. Julio, plaquetas, como é que eu vou saber se minha plaqueta? A plaqueta, ela cumpre a função da coagulação. Então, muitas vezes você vai ter fenômenos hemorragios. Gengiva sangrando, né? Sangramento, às vezes, na pele estranho, né? As manchas roxas que você não tinha antes, né? Sangramento gengival, como eu falei pra vocês. Eu vou escovar o dente, noto que tá um pouquinho sangrando, né? Mudanças também do corpo, como maneira geral. Pode tá urinando menos, né? Pode ter sintomas da pressão cair. Sintomas sistêmicos, junto com o quase dengue. Fique muito atento. Muito prostrado, né? Também são sintomas que o médico vai pedir uma série de exames, inclusive plaquetas, pra ver se não tá a plaqueta paninha. Porque pode dar até um AVC. Um AVC hemorragio, que a plaqueta cai tanto que espontaneamente você tem um sangramento cerebral. Outros órgãos também podem acontecer. É comum de acontecer? Não, Julio. Por isso que a mortalidade tá ali 0.07. Então, é uma doença relativamente baixa quando a gente compara com o Covid e outras mais graves. Mas tem que ficar atento. Muita gente pegando, muita gente não sabe direito os sintomas, só pensa que é febre. Tem os outros sintomas também. Espero que tenha ajudado. Abra.